E aí pessoal, meu nome é Jean, sou designer, sou ilustrador e sou quadrinista. Bom, eu não sei o que é que eu tô fazendo direito aqui, escondido atrás dessa barba. Bom, eu vou começar a fazer uma série de vídeos aqui, mostrando um pouquinho como é que funciona o processo. Eu quero conversar algumas coisas com vocês, eu quero falar algumas coisas sobre arte, sobre quadrinhos, sobre ferramentas, sobre o porquê de fazer algumas coisas aqui. E eu queria conversar com esse vídeo aqui. Vários personagens aleatórios, vamos dizer, fanart, são rascunhos, são rascunhos que eu faço no começo do dia pra dar uma pequena exercitada, tanto na mão como é uma boa forma de esquentar um pouquinho a cabeça antes de começar o trabalho. Os vídeos vão ser comentados, eu acho que vão ser temas diferentes, a gente vai tentar conversar aqui um pouquinho. Se vocês tiverem alguns temas que vocês querem sugerir, manda aqui nos comentários. Vamos lá, eu vou desenhar uma coisinha pra vocês hoje. E é isso, eu espero que vocês gostem. Tá, então vamos lá. Esse exercício daqui é muito comum entre diversos artistas, muitos deles separam um pouquinho dos minutos do começo do dia deles, de trabalho, pra começar a fazer alguma coisa prazerosa e rápida, geralmente alguma coisa que não vai tomar tanto tempo no dia de trabalho deles. A ideia daqui é de fazer um rascunho, de fazer uma arte finalizada, ou fazer um aquarelo ou colorido, seja lá o que for, um personagem, um cenário, que seja rápido de fazer e que seja algo positivo, que você consiga terminar naquele tempo e que ele fique bom na medida do possível. não é algo tão finalizado quanto uma arte por encomenda, por exemplo. Uma arte por encomenda às vezes demora 3, 4, 5 horas. Um rascunho como esse tem que demorar meia hora, uma hora, pra ficar pronto. Mas vamos lá, essa prática de fazer esses rascunhos no começo do dia, ela dá alguns pontos positivos, como alongamento muscular, né, você começar a treinar um pouquinho a sua mão, a entender o que ela vai fazer no resto do dia, de segurar bem a caneta, de mexer o braço, de soltar um pouco o braço, soltar um pouco os ombros, dar uma relaxada, né, porque a gente pode estar um pouco tenso, é algo que pode facilitar a sua maneira de trabalhar, de deixar algo mais confortável pra você. E o segundo ponto positivo também é a coisa de você fazer algo do começo, meio e fim, sabe, num curto período, e também, bom, né, então você vai começar o dia acertando. Eu tô fazendo isso e tá me ajudando muito a entender que eu consigo trabalhar. É algo que pode facilitar muito assim, pra quem tem aquela síndrome de um impostor, aquela coisa de você não acreditar que você consegue. Então você começar o seu dia de trabalho pensando algo negativo é horrível. Produzir uma ilustração rápida, uma ilustração pequena, que você consiga finalizar, ela ficar boa, te dá um elemento de positividade pra você começar aquele dia de trabalho. Não querendo ser coach, querendo motivar você a fazer isso, mas realmente é algo que trabalha muito pela psicológica da gente, em saber que a gente consegue fazer aquilo ali. Pra ajudar esses tipos de exercícios, mas já tem diversos desafios que rolam pela internet, né, como o Inktober, tudo e todo mundo finaliza uma ilustração com tinta, né, ou desenha, ou sei lá o que faz, e posta nas redes sociais. Tem outros desafios por aí, né, tem o Inktober, tem esse desafio G6 fanart que o pessoal propõe. Esse desenho, por exemplo, é fruto desse desafio que eu também não fazendo, mas eu guardei os nomes dos personagens. Tem o Mermaid também, que acontece todo maio, né, as pessoas desenham sereias. Eu não acredito que é isso, eu acho que eu devo ter falado muito, eu nem sei quanto tempo de áudio já tem aqui nessa gravação. Espero que vocês me sigam nas redes sociais, no Instagram, principalmente. Vocês podem conferir também a minha loja online que é genalins.iluria.com Também deixa um comentário aí o que você achou. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado e até logo.